Fala, moleque! Laranjinha aí, pessoal! Laranjinha não folha! Ainda bem que tá ficando... Oh, bicho doido! Fala, bicho doido! Deixa eu pegar minhas alas tudo, fala da puta! Pode tomar lá mesmo! Fala, moleque! Fala, moleque! Esse é bom, hein? Esse é grande, hein? Não dá nem pra treinar com o pataguá! Dá pra tirar? Dá! Aqui não, pica-pau! Aqui é a arueira! Pica-pau e torto-bico! Fala, moleque! Laranjinha no folha! Fala, Pedro! É, porra! Olha! É pacu! Toda já saiu! Olha lá, pessoal! O tamanho da boneca! É pacu ou é pacu? Tá saizadinho? Tá, tá! Nós estamos juntos! Pode parar? Pronto, pode fechar aí!